Bateria do microfone acabou, gravar tudo de novo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um dos vídeos mais assistidos aqui do canal foi quando a gente falou sobre motivos para que você ande perdendo seguidores lá no Instagram. Esse vídeo já vem acumulando centenas de comentários e hoje eu decidi fazer a parte 2. Mais motivos que te fazem perder seguidores todos os dias lá no Instagram. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Miller, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador digital. Aqui no canal uma vez por semana eu te trago vídeos para te ajudar a conquistar aquela comunidade de seguidores fiel e engajada que você tanto quer. Já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse aqui para te ajudar. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo, a gente bate papo lá pelos stories o dia inteiro. Eu vou adorar ter você como seguidor lá também. Sem mais delongas, uma das primeiras coisas que fazem com que você perca seguidores todos os dias lá no Instagram é que você já patrocinou sorteios no passado. Normalmente perfis que patrocinam sorteios costumam acumular uma quantidade de seguidores inativos muito grande. Principalmente se você patrocinou sorteios de alguma coisa genérica, de algum produto, de algum prêmio muito genérico que provavelmente todo mundo vai se interessar. Pessoas do seu nicho ou não. Sorteios de prêmio em dinheiro ou, sei lá, um sorteio de um iPhone ou qualquer coisa desse tipo, normalmente atraem pessoas de todos os nichos porque elas se interessam apenas no prêmio. Depois que o sorteio termina, a quantidade de pessoas que deixam de te seguir é muito grande. Ou, tempos depois, essas pessoas que não deixam de te seguir continuam sendo seguidores inativos na tua rede social. O Instagram, mais cedo ou mais tarde, vai deletando todos esses seguidores porque eles não interagem com o teu conteúdo mesmo após receber. Logo, logo você vai notar uma diminuição no número de seguidores porque essas pessoas vão ser excluídas pouco a pouco. Seria demais pedir aqui que você não faça sorteios, mas se você quiser fazer mesmo assim algum tipo de sorteio na sua rede social, foque em um prêmio que converse com o seu nicho, converse com o seu público-alvo. Se você coloca prêmios muito genéricos, o risco de trazer pessoas de todas as direções e que essas pessoas ou deixem de te seguir ou se tornem seguidores inativos é muito maior. Outro motivo que anda fazendo pessoas perderem seguidores aos montes são as contratações de automações no passado. Se você não lembra, os serviços de automações são aquelas ferramentas, aqueles robôs que antigamente eram bem famosos no Instagram por realizarem ações automáticas por você na sua conta. Seguir pessoas, curtir fotos de uma hashtag, enviar directs de boas-vindas a seguidores novos, todos eram ações bem comuns naquela época. Essas ferramentas fizeram muito sucesso no Instagram e alavancaram o Instagram de muitas pessoas. O Instagram desde o início de 2019 se posicionou oficialmente contra qualquer tipo de aplicativo ou automação que realize ações por você. Além disso, como as ações eram feitas de forma muito mecânica, elas traziam seguidores aos montes também mecanicamente. Muitos perfis inativos, muitos perfis robôs, muitos perfis fakes ou perfis que se desativaram com o tempo estão acumulados aos montes nos perfis de todo mundo que utilizava automação no passado. O uso de automações ajudou inclusive o meu perfil a crescer bastante lá em 2018 e depois que eu parei a contratação da ferramenta, de lá pra cá são 3 mil seguidores a menos no meu perfil. Outro motivo, e esse é bem comum que faz com que as pessoas percam seguidores, é a mudança de nicho. Você cria um Instagram e começa a conversar com um determinado público produzindo um conteúdo que interessa aquele público específico. E aí com o passar do tempo você muda o seu nicho e começa a falar de outros assuntos, de outras coisas que interessam a outras pessoas. Então você atrai um público novo ao seu perfil. Esses dois públicos se chocam lá dentro da tua conta. As pessoas andam cada vez mais seletas na hora de escolher o que vão seguir ou o que não vão seguir. Existe um motivo específico para que aquele seguidor tenha chegado no seu perfil. Se você não reafirma esse motivo com constância, provavelmente ele vai sentir uma falta de comprometimento seu com aquele assunto, naquele nicho. E ele vai deixar de te seguir, com certeza. Isso não significa que você não possa falar sobre 2, 3, 4 assuntos no seu perfil. Você só precisa ter um direcionamento bem focado para o seu nicho principal. Essa mudança constante, essa falta de comprometimento, essa tentativa de falar com públicos diferentes ao mesmo tempo, faz com que você não consiga, na verdade, falar com ninguém. Isso faz com que você perca seguidores todos os dias. Outro bom motivo que faz com que você perca seguidores é o desinteresse dos seguidores. Muitas pessoas não gostam de admitir isso, acham que o conteúdo está super engajador e muito bem produzido. Mas acontece que pessoas mudam e pessoas simplesmente se desinteressam pelo teu conteúdo. Todos os dias vão haver pessoas que vão olhar para o teu perfil, vão achar muito interessante e vão passar a te seguir, assim como tem pessoas que não veem mais graça no que você faz e param de te seguir no Instagram. Saber lidar com esse desinteresse, pessoas novas que chegam e pessoas velhas que saem, é totalmente maduro da sua parte. O importante é sempre focar em quem está no seu perfil. Eu já respondi isso centenas de vezes lá nos comentários do vídeo passado. Foca em quem está com você. Deixa quem for sair do perfil, sair do seu perfil. Dá atenção à comunidade que você está construindo. Responde todo mundo, engaja todo mundo, faz com que as pessoas conversem com você, produzam mais conteúdo junto com você. Esse é o significado principal de comunidade na rede social. Se você focar muito nos números, em quem está saindo, 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 você esquece de quem está com você e esquece de trazer pessoas novas, porque você só foca nos números que estão diminuindo, naquela coleção de números que vem diminuindo passo a passo. Eu te garanto que se você destinar os seus esforços a quem está com você hoje, essas pessoas vão distribuir teu conteúdo para mais e mais pessoas. A própria rede social vai ser obrigada a fazer isso. O algoritmo funciona dessa forma. Você vai construir uma comunidade de seguidores tão fiel e engajada, que muito mais pessoas vão querer fazer parte dela. Não importa quantos seguidores por dia você perda, vai ser ínfimo comparado ao número de pessoas novas que vão chegar. Porque eu aposto que a tua principal preocupação é porque o número de seguidores que você vem perdendo está bem maior do que o número de seguidores que você vem ganhando. Outro ótimo motivo que te faz perder seguidores todos os dias lá na rede social é o baixo engajamento nos teus posts passados. Acabei de falar que você deve focar na sua comunidade e fazer com que ela engaje com você. O engajamento que você tem hoje na sua rede social, ele é medido com base nos últimos posts, nos últimos conteúdos que você produziu. Se as pessoas não andam curtindo os posts, comentando, reagindo aos seus stories, é sinal que ele não tem engajamento. Então os próximos posts vão ser menos entregues. Se os posts são menos entregues, você chega no perfil de menos pessoas. A chance de você perder seguidores todos os dias é muito maior, porque ninguém está te vendo. Sempre provoque os seus seguidores a engajar com você. Receber o teu post no fim de todos os dias. Não dá nenhuma curtida, não dá nenhum comentário, não faz um simples salvamento do post, não compartilha com ninguém. Assistir os seus stories todos os dias, mas não reagir a nenhum deles, não te chamar para conversar no direct, o que quer que seja, isso não é engajamento. Desse jeito, os seguidores estão só recebendo conteúdo de forma passiva. Isso não tem interação. Se não há interação, não há engajamento. Você precisa fazer o seguidor curtir, comentar, salvar, reagir ao story. Isso sim é engajamento. É produção de conteúdo junto com você. É reagir de alguma forma. Só assistir um story é uma coisa muito passiva, não tem interação, então não tem engajamento. Se o seu público recebe o seu conteúdo todos os dias e não interage com você, pode ter certeza que logo, logo, seu número de seguidores perdidos vai aumentar muito. Se você realmente quer trabalhar com a sua rede social e se preocupa com as pessoas que estão te seguindo, se você dá valor a essa comunidade de pessoas que você está juntando ali na rede social, então para de se preocupar com quem está saindo, com quem está deixando de te seguir e comece a se preocupar com quem está com você e com quem realmente quer estar com você. É produzir um conteúdo tão bom, mas tão bom, que vai ser impossível dessas pessoas olharem para ele e não curtirem, não comentarem, não reagirem aos stories. Isso vai fazer o teu perfil crescer. Isso é engajamento de verdade. Para de se preocupar com essa coleção de números lá no número de seguidores. E quem tiver que sair, meu amigo, vai sair. Vai sair hoje, vai sair amanhã, vai sair todos os dias. Acredita em mim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Ainda tem muitos motivos que podem te fazer perder seguidores na rede social. Eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito comprido. Se você gostou e chegou até aqui, é claro, já pode deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal, tem muito conteúdo bacana aqui para te ajudar a conquistar essa comunidade de seguidores que eu tanto falo aqui que é importante para você. De novo, meu Instagram aparecendo aqui embaixo. Você já pode me seguir lá porque a gente interage pelos stories o dia inteiro. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!